no que a criança está sentindo e peçando daquele medo, porque aí você pode, interligando com a emoção que a criança está sentindo. A primeira coisa é mostrar para a criança, trazer dentro da realidade, para a criança, dentro da linguagem dela, sobre aquilo que ela está sentindo. Então, nesse exemplo, a gente pode falar, o adulto, falar para essa criança, dizer para ela, olha, dentro disso que você está falando, estou concluindo que você tem dois sentimentos, você está sentindo duas coisas, ou então você pode dizer que, trazer a criança para os pensamentos dela, para a forma de como ela está se sentindo. Ah, você quer estar na festinha porque você quer estar com a sua amiga, mas você não quer encontrar algumas pessoas que vão estar naquela festa porque você não gosta delas. A segunda forma é colocar uma pergunta para a criança. Você vai formular essa pergunta. Ok, está parecendo que você precisa encontrar uma forma de ir para essa festinha e de, ao mesmo tempo, administrar, cuidar desse problema que ela vai enfrentar lá naquele momento da festinha. Então, joga a pergunta. O que você pode fazer? Como que você vai fazer isso? E aí você silencia. Dependendo muito da situação, se for uma situação urgente, porque eu estou pensando que, no exemplo de vocês, em algo que vocês vão experienciar com a criança, você pode dar um tempo de uns minutos, mas se for algo que precisa de um pouco mais de tempo para pensar, você pode também dar. se a criança, nesse exemplo, recebeu o convite, mas, geralmente, a festinha é muito tempo depois, você lança, no caso, o adulto, lança a pergunta para a criança e depois vai fazer uma outra coisa, vai brincar ou vai fazer algum programa junto para que a criança não sinta tanto peso naquele momento daquela pergunta, mas o cérebro dela vai ser ativado e ela vai pensar como ela vai pensar isso. Agora, porque depois ela vem. Gente, a criança vem. É impressionante, mas ela vem. Por experiência própria. Mas aí, se for uma outra situação onde a resposta precisa ser mais rápida, a solução precisa ser mais rápida, então você dá alguns minutos para ela. Uns cinco minutos, dois minutos, dependendo da faixa etária da criança. A terceira alternativa que eu vou dar é, no caso, já com uma criança maior, até mesmo adolescente, né? Com esses números dois, eles funcionam para as crianças menores e adolescentes. E esse número três, ele funciona já para as crianças a partir de dois anos e meio, mas também funciona para os adolescentes, que é você dar alternativas para a criança, mostrar para ela onde que ela pode buscar essa resposta. E uma das alternativas é nos livros, um livro que fala sobre algum tema, dependendo do que a criança está vivendo, um conflito interno dela, existem livros específicos, livros que eu falo, gente, podem ser livros, livros de historinha mesmo, livro com uma história contada, onde a criança, ela vai se sentir naquela situação e ela vai trazer para a realidade dela. Geralmente, os livros infantis, eles têm, muitos eles não têm uma pessoa, eles são figurados através de animais, de figuras que não têm forma humana, justamente para que a criança se identifique com o fato, com a história e não com o personagem em si do livro. Então, você pode, para as crianças maiores, a partir de seis anos de idade, sete anos, sugerir que ela procure, por exemplo, nos livros, você pode comprar esse livro, você pode tentar achar na internet esse livro também, tem muita coisa online. Pode ser um desenho animado também, onde fale sobre o tema, e também algo mais avançado, que pode ser a internet, o uso da internet. das alternativas que tem, no caso dessa criança, que eu acredito que pode ser uma criança maior, pode pesquisar, por exemplo, sobre ofensas, sobre o que a pessoa pode fazer. Existe também, para que a gente não dê a resposta imediata, mas a gente como adulto não quer que a criança fique no computador, na internet sozinha, procurando respostas, a gente pode dar, a gente pode dizer, ok, vamos sentar aqui agora, e eu vou pesquisar respostas, sobre como você precisa fazer, ou sobre como você vai agir, quais são as alternativas. e, por exemplo, nesse caso, a criança, ela vai entender, que existem formas, ela não precisa deixar de ir para a festinha, porque ela não está gostando. Ela estava mais pronta, mais segura, daquilo que ela estava sentindo, e pensando, ela passou por essas três fases, e agora ela ficou aberta para ouvir o adulto. E é nessa hora que a gente apresenta as alternativas vindas da gente, é nessa hora que a gente se posiciona como pai, como mãe, como adulto, porque a criança precisa também dessa referência. Ela precisa entender que ela tem um porto seguro, ela tem pessoas que fazem ela pensar primeiro, que não impõem, fazem ela pensar, e depois, quando elas descobrem as alternativas, quando elas entendem do que pode ser feito, elas voltam para vocês, com aquilo que elas pensaram, acharam, ou descobriram, e aí você se posiciona, o que é o mais importante de tudo, a posição do pai e da mãe. De se inscrever no meu canal, ativar o sininho para as notificações, deixe seu like, comente e compartilhe com quem é responsável por uma criança. Sua presença é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. Venha você também fazer parte desta família que cresce a cada dia. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto